Olá a todos e a todas, meu nome é Viviane Láez Pereira e atualmente sou juíza no município de Itaituba, no estado do Pará. O município de Itaituba é sede regional do Baixo Tapajós, tendo competência para receber processos de outros municípios que não têm sede própria de fórum e que fazem parte da região do Baixo Tapajós. Um desses municípios é o município do Trairão, que fica distante mais ou menos 87 quilômetros da cidade de Itaituba, sendo que, apesar de serem 87 quilômetros com uma distância relativamente pequena, principalmente quando se trata do estado do Pará, é necessário mais ou menos duas horas de deslocamento entre os municípios, o que dificulta bastante o acesso à justiça dos moradores do município do Trairão. Com a pandemia da COVID-19, houve a consolidação dos usos de tecnologia para a realização de atos judiciais. No entanto, a gente sabe que a utilização dessa tecnologia não é universal, e tendo muitas pessoas dificuldade de terem acesso à internet, a aparelhos que favoreçam a utilização da tecnologia para a realização de videoconferências. Foi nessa perspectiva que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará estabeleceu parcerias com o poder executivo dos municípios, principalmente que não têm sede própria de fórum, para que fosse criado o que ficou conhecido como PIDE, que são os pontos de inclusão digital. Esses pontos de inclusão digital, eles fornecem a tecnologia necessária, além da internet e os aparelhos necessários, para que as pessoas não tenham que se deslocar fisicamente para participar de atos judiciais, ou seja, para terem acesso à justiça. O município do Trairão foi um dos municípios que teve o PIDE instalado em junho de 2023, e eu me sinto muito honrada de ter participado da instalação desse PIDE, como diretora do fórum, que era na época, tendo contribuído com o Tribunal de Justiça e o Poder Executivo para que os moradores do Trairão tenham mais acesso à justiça. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti